Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês inscrevam-se no canal, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados para vocês. Curta também nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv e... Bom, vamos ao que interessa que é resolver a questão número 17, que é o segundo exame de insuficiência do ano de 2016, bacharel. Vamos lá! Uma sociedade empresária adquiriu um equipamento de uso por R$ 150 mil e pagou da seguinte forma, 30% à vista em dinheiro e o restante em 3 parcelas mensais e iguais sem juros. Nessa operação houve incidência de 12% referentes ao ICMS não recuperável. Para a contabilização da operação não foi considerado o ajuste a valor presente por não ser relevante. Após a contabilização dessa operação, o patrimônio da sociedade empresária evidenciará um aumento líquido. A, no passivo de R$ 45 mil, B, em fornecedores nacionais de R$ 45 mil, C, em máquinas e equipamentos de R$ 105 mil e D, no ativo de R$ 105 mil. E aí pessoal, pause o vídeo, tente responder. Daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como é que foi? Estava fácil? Para facilitar a resolução, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Vamos ver aqui então o primeiro passo. O primeiro passo é a gente vai fazer um crédito na conta caixa. Por quê? Porque o exercício nos fala o seguinte, que uma sociedade empresária adquiriu um equipamento de uso por R$ 150 mil e pagou da seguinte forma, 30% à vista em dinheiro. Se pagou 30% à vista de R$ 150 mil em dinheiro, significa que saiu o dinheiro do seu caixa. E o nosso caixa vai sempre diminuir o crédito. Então o nosso primeiro lançamento vai ser um crédito no caixa no valor de R$ 45 mil. Por que R$ 45 mil? R$ 45 mil porque é 30% de R$ 150 mil. Então um cálculo muito simples aqui, primeiro lançamento a crédito, redução da conta caixa, o valor de R$ 45 mil, que é o valor de 30% do montante total de R$ 150 mil. Beleza? Tranquilo aqui. Agora o nosso segundo lançamento vai ser um valor ali de débito na conta equipamentos. A gente vai fazer esse lançamento aqui em débito na conta equipamentos. E qual vai ser o valor? Vai ser o valor de R$ 150 mil. Por que? Está entrando o equipamento no seu ativo no valor de R$ 150 mil, como o exercício nos diz. Então é lançamento a débito, aumento ali de ativo de R$ 150 mil. Belezinha então, né? Você vê aqui que o seu ativo então, por enquanto, teve um lançamento a débito de R$ 150 mil, mas teve um lançamento a crédito de R$ 45 mil ali, né? Ou seja, menos R$ 45 mil por causa que você está pagando ali dinheiro do seu caixa. Então o seu aumento no ativo, por enquanto, foi de R$ 105 mil reais. E você viu que você fez um lançamento de débito em equipamentos e fez um lançamento de crédito ali na conta caixa. Falta um outro lançamento em fornecedores no valor de R$ 105 mil reais para poder fechar o seu crédito aqui e bater com os seus débitos. Por que R$ 105 mil reais? Ora, se você comprou ali R$ 150 mil e pagou 30% à vista, então R$ 45 mil foi à vista no caixa. Beleza? E o restante, R$ 105 mil que falta, é lançamento a crédito no seu passivo, por causa que é duplicados a pagar no caso ali. Você vai ter que pagar lá na frente, ou fornecedores no caso, que é duplicados a pagar em fornecedores, daria na mesma aqui nesse caso. Então R$ 105 mil é um crédito em fornecedores. Aí você fecha o seu lançamento aí, fechou o lançamento. Sendo assim, o gabarito letra D de dado no ativo vai aumentar R$ 105 mil reais. Você vê que, por exemplo, ele fala aqui nas outras opções. Após a contabilização dessa operação, o patrimônio da sociedade empresária evidenciará um aumento líquido. No passivo de R$ 45 mil reais? Não, o seu passivo vai aumentar no valor de R$ 105 mil reais, como a gente viu aqui, que é os 70% dos valores de R$ 150 mil da compra total. Então está errado. A letra B fala em fornecedores nacionais de R$ 45 mil... Não, não é R$ 45 mil reais. Está errado também. R$ 45 mil reais é o valor que saiu do seu caixa. Então os seus fornecedores não vão aumentar em R$ 45 mil, ele vai aumentar em R$ 105 mil. Então a letra A e a B estão erradas pelo mesmo motivo. A letra C fala em máquinas e equipamentos de R$ 105 mil? Não. Suas máquinas e equipamentos vão entrar com o valor integral de R$ 150 mil e não de R$ 105 mil. Então só resta aqui a letra D de dado, como certo, no ativo de R$ 105 mil reais. Sim, correto. Porque primeiro você fez um débito no ativo de R$ 150 mil, mas fez um crédito na conta caixa, que é ativo também, de R$ 45 mil. Vai aumentar no seu ativo ali R$ 105 mil reais. É o gabarito da questão. Dê. Ah, questão muito fácil aí. Espero que tenha ficado bem claro a explicação, tenha ficado tranquilo. E é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida aí, mande um e-mail para a ContabilidadeTV, o botmail.com, vou ter o maior prazer em responder. Deixe seus comentários aqui no vídeo. Dê um joinha, é muito importante. Compartilhe os vídeos e inscreva-se no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima. E sucesso na carreira de técnico, de contador. Que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. E eu fui, aguarda o próximo vídeo.